O que é que está a acontecer? Espera aí. Posso? Eles de repente... Isso não é tão bom! Espera aí que eu estava tão entristente quando eu vi o que é que aconteceu. Aquela câmera mudou para ali. Toda a gente desapareceu. O que é que está a acontecer? Posso? Eu preparei esta brincadeira. Preparei esta brincadeira até porque hoje... Mas ele também é 9-1. Sabes que há uma música que a gente adora aqui. Que é o Vem Curtir o Verão. Obrigado Sérgio Pereira. Vem Curtir o Verão. Te quero assim. Isto é a música do nosso Rui Pereira Oficial. Que é o nosso mais novo. Que faz-nos o favor de estar sempre aqui connosco. E é mesmo que faz-nos o favor de estar sempre aqui connosco. Porque a gente gosta muito dele. É amor para a vida toda. Até porque ele tem uma tatuagem com a nossa cara. Eu pedi ao Rui Pereira hoje. Porque fiquei muito invejoso de ele ter ido ao preço certo a semana passada. A verdade é esta. É verdade. Tem que ser dita. A verdade é esta. A verdade é esta. Fiquei muito invejoso dele ter ido cantar ao preço certo com bailarinas. E hoje todas as bailarinas. Com bailarinas. Não é que eu estou a ficar fedido com isto. Porque eu não tenho bailarinas no meu espetáculo. E tu também não. Fiquei muito invejoso. Fiquei muito invejoso. E então disse assim. Oh Rui. Epá. Faz aquilo que fizeste no preço certo. Mas aqui para nós já estamos... Isto faz algum sentido. Quer dizer. Rui Pereira Oficial. Com o seu exit. Epá. Sim. Esta música... Isto é a música. Vem curtir o verão. Vou disparar instrumental musical com voz ao vivo. E atenção. Dancer. Yeah. Tá. Vamos lá. Vamos lá Rui Pereira. Bora canta-me. Vem curtir o verão. Como é que é? Vem curtir o verão. Hoje a noite é nossa. Na área do mar. Que fez a caleta é bem comigo. Vamos bailar. A lua no céu está a brilhar. Tem que ser agora. Não vejo a hora. Se tu vai e já. Vamos bailar. Oh. Oh. Vamos beber. Oh. Oh. Copo no ar. Vamos festejar. Ai, ai. Até amanhecer. Vem curtir o verão. Oh. Oh. Te quero assim. Oh. Deitada na areia. Minha sereia toda para mim. Vem curtir o verão. Oh. Vem para a beira-mar. Oh. Tu podes pedir tudo o que quiseres que eu vou-te dar. Oh. Vem curtir o verão. Oh. O que quiseres que eu vou-te dar. Oh. Vem curtir o verão. Hoje a noite é nossa. Hoje a noite é nossa na areia do mar. Que festa calente é bem comigo. Vamos bailar. Cata, 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 cata. A lua do céu está a brilhar. Tem que ser agora. Não vejo a hora de te beijar. Vamos bailar. Oh. 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 Vamos beber. Oh. Oh. Como é que é? Copo no ar. Ai ai. Vamos festejar. Ai ai. Até amanhecer. Vem curtir o verão. Oh. Te quero assim. Deitada na areia. Minha sereia toda para mim. Foi ele. Foi ele. Vem curtir o verão. Oh. Vem para a beira-mar. Assim está bem. Assim está bem. Podes pedir tudo o que quiseres que eu vou te dar. Vem curtir o verão. Oh. Te quero assim. Oh. Deitada na areia. Minha sereia toda para mim. Vem curtir o verão. Oh. Vem para a beira-mar. Um gajo paga a internet, mas é para isto. Um gajo paga a internet, é para isto. Podes pedir tudo o que quiseres que eu vou te dar. Vem curtir o verão. Oi, oi, oi. Oi, oi. Manuel. Oi, ai, 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 ai. Vem curtir, vem curtir. Oh. Vem curtir o verão. Oh. Oh, te quero assim. Oh. Oh. Deitada na areia. Minha sereia toda para mim. Vem curtir o verão. Oh. Vem para a beira-mar. Oh. Oh. Tu podes pedir tudo o que quiseres que eu vou te dar. Vai, Manuel. Vem curtir o verão. Oh. Te quero assim. Oh. Deitada na areia. Minha sereia toda para mim. Canta, Luís Pereira. Vem curtir o verão. Oh. Vem para a beira-mar. Oh. Tu podes pedir tudo o que quiseres que eu vou te dar. Vem curtir o verão. E assim. Espera aí. Agora, como fez o Fernando Mendes, eu fico depois muito invejoso. Rui Pereira, oficial, promove lá as tuas redes sociais, por favor. As redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. E apresenta as meninas que te acompanharam, se faz favor. Claro que sim. Aqui está a Melani. Melani. Uma salvação para a Melani. E ali está a Rafaela. Rafaela. Obrigado. Obrigado, Rui Pereira, por existires. Olha uma coisa. Eu acho que... Eu posso dizer uma coisa. Obrigado. Portanto, eu acho que esta noite não pode terminar sem repetir este momento. Eu não sei se as meninas aguentam até ao fim. Mas se não aguentarem... Sim, porque as pessoas têm mais que fazer do que estar aqui à aturar. Tem uma vida. Mas podemos repetir o momento. Olha, posso eu e tu fazer? O Pai Larinas. Sim, eu posso. Arrem! Vem curtir o verão. Oi, o Pai Larinas. 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 Hoje a noite é nossa. Na área do mar. Que fiaça calenta é. Vem comigo. Vamos bailar. A lua no céu está a brilhar. Tem que ser agora. Não faz a hora de te beijar. Vamos bailar. Oh, oh, oh. Vamos beber. Oh, oh, oh. Copo no ar. Ai, ai. Vamos festejar. Ai, ai. Até a mar de ser. Como é que é? Vem curtir o verão. Oh, oh. Te quero assim. Oh, oh. Deitada na areia. Minha sereia toda para mim. Vem curtir o verão. Oh, oh. Vem para a beira-mar. Oh, oh. Tu podes pedir tudo o que quiseres que eu vou te dar. Oh, oh. Vem curtir o verão. Oh, oh. Te quero assim. Oh, oh. Deitada na areia. Minha sereia toda para mim. Vem curtir o verão. Oh, oh. Vem para a beira-mar. Oh, oh. Tu podes pedir tudo o que quiseres que eu vou te dar. Oh, oh, oh. Ai, 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 ai. Oh, oh. Ai, 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 ai. Oh, oh. Vem curtir o verão. Oh, oh. Hoje a noite é nossa. Oh, oh. Na areia do mar. Na areia do mar. Que peça a calente. Vem comigo. Vamos bailar. Vamos bailar. A lua no céu. Está a brilhar. Tem que ser agora. Não fez a hora de te beijar. Vamos bailar. Oh, oh. Oh, oh. Vamos beber. Oh, oh. Copo no ar. Vamos festejar. Ai, ai. Até amanhecer. Vem curtir o verão. Oh, oh. Te quero assim. Oh, oh. Deitar na areia. Minha sereia toda para mim. Vem curtir o verão. Oh, oh. Vem para a beira-mar. Oh, oh. Tu podes pedir tudo o que quiseres que eu vou te dar. Vem curtir o verão. Oh, oh. Vem curtir o verão. Oh, oh. Deitar na areia. Minha sereia toda para mim. Vem curtir o verão. Oh, oh. Vem para a beira-mar. Oh, oh. Tu podes pedir tudo o que quiseres que eu vou te dar. Vem curtir o verão. Oh, oh, oh. Oh, oh. Deitar na areia. Minha sereia toda para mim. Vem curtir o verão. Oh, oh. Vem para a beira-mar. Oh, oh. Tu podes pedir tudo o que quiseres que eu vou te dar. E o canto de uma história. Vem curtir o verão. Rui Pereira Oficial. Rui Pereira Oficial. Vem curtir o verão. Espeta claro. Balta, não esqueçam. Quem tiver a ver isto, subscrever o canal. Se tiverem um cantinho para pôr mais uma subscrição do YouTube, não pagam nada. É só pôr subscrever e pôr um gosto no vídeo porque ajuda o crescimento do canal. Grande abraço.